Mas tem água limpa, pô. Eu vi pessoas beber água do rio. Fervem água pra beber. Água da cadeia é suja, irmão. Pra caralho. Tomei água pra caramba, suja. Tô aqui. Então, o que tem mais de fácil aqui? A pessoa escolhe o que quer, irmão. Se você quer virar bandido, você vai lá e começa a virar bandido. Se você quer fazer uma coisa pro bem, algo que você faz. Se você quer virar crente, você vira. O Brasil é um país que você escolhe, irmão. É um dos países mais felizes que tem na face da Terra hoje.